Estrada fora, eu vou Chapeuzinho vermelho, chapeuzinho, venha cá Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu pego as criancinhas pra fazer minha Hoje estou contente, vai haver festança Tenho um bom petisco pra encher a minha panza Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma programação especial na sua rede pedagógica A maior comunidade de educadores da América Latina Estou vendo aqui um monte de gente bacana, olha só Por exemplo, estou vendo aqui Erika Despiel, eu Pedro Bandeira, gente, olha só Quem não segue ainda, eu Pedro Bandeira Nós recomendamos fortemente que siga Eu Pedro Bandeira, o perfil do grande escritor Pedro Bandeira Que daqui a pouco vai estar conosco aqui nessa transmissão acadêmica Grande abraço aqui pra todos vocês Deixa eu ver quem mais está aqui Deixa eu ver aqui, gente, olha só Opa, vamos lá Isso, meu ovo estava tortinho aqui Esse lobo me deixou um pouco miope Gente, olha, aproveitem que essa live está só começando E convidem as suas amigas, os seus amigos para participarem É só clicar nesse aviãozinho aqui No canto inferior direito Neibia Albertânia, underline Cristina Olha que nome bacana, gente Pessoal, nós estamos aqui No primeiro encontro De uma jornada de lives Aula de minicurso sobre Contos de fada E aprendizagem Com Pedro Bandeira Começa hoje, a cada dois meses Nós temos um encontro aqui E nesse encontro nós temos live Nós temos uma videoaula Que é uma contação de histórias Sensacional E depois nós temos uma outra live de fechamento Uma live interativa Bacana demais, gente, olha Eu me emocionei Eu me senti uma criança de dois anos de idade Ao assistir A contação de história Do Pedro Bandeira Chapeuzinho Vermelho Ele que tem um livro intitulado Chapeuzinho e o Lobo Mal Ele lê Gente, que encantador Ele vai lendo esse livro Entrando na história Bacana demais Não é? É uma experiência que mostra Como que a leitura tem um poder Como que a história tem um poder Para cativar, gente Criança grande Criança pequena Criança, criança Criança e criança adulta Para você se inscrever Para certificado Basta ser assinante Pro Você paga no máximo R$10,00 por mês Só ir em www.eupro.com.br Você terá acesso a esse minicurso A todas as semanas Rede Pedagógica E a dois cursos De 60 horas por ano Gente, obviamente Que é quase de graça Esse valor não cobre Nenhuma pequena Nenhuma parcela Significante dos custos Dessa formação Desse programa de formação Mas a Rede Pedagógica Faz com muito carinho Para vocês É só ir em www.eupro.com.br Fazer a sua assinatura Por no máximo R$10,00 por mês E participar Deste programa de formação Que é muito bacana Agora Quem não quiser assinar Pode acompanhar a programação As lives As videoaulas Ficam todas Aqui no Instagram No Facebook Da Rede Pedagógica E no nosso canal Do Youtube 100% grátis Tá certo? Então para assinante Tem um certificado grátis Mas para quem não é assinante Também O conteúdo Fica disponível Só não vai ter mesmo Certificado E por falar Em conteúdo grátis Vem aí A décima semana A Rede Pedagógica Vai de 1 a 7 de agosto 100% grátis Vamos bancar Esta formação Para você Que é educador Que é educadora Com os melhores De cada De cada área O tema vai ser Sustentabilidade Que é o tema Do momento 100% grátis Certificado grátis De 120 horas É só você se inscrever Em www.redepedagógica.com.br Então vamos aqui Introduzir o nosso querido Pedro Bandeira Que vai então Continuar Com esta Apresentação Gente Olha só Se tiver um conteúdo Difícil Para ensinar As crianças Basta você A forma de apresentação Desse conteúdo Para a história Até uma equação Exponencial Não é? Spalhar com números Complexos Você consegue Colocar Em toda Contação de histórias No meio disso Fica uma delícia A criança O adulto Aprende Mesmo Já estou vendo ali O Pedro A Daniela Em secato Perguntou Em agosto Primeiro Às 7 de abril Nós temos A décima semana A rede pedagógica Com temas O Pedro Está chegando Já está ali Está ajeitando Gente Realmente Acontece Mas quem não Participou Quem não assistiu Ainda É só ir no canal Da rede No YouTube E conferir lá Gente O canal Eu não sabia Pedro Era um contador De história Tão bom Como ele realmente Se apresentou E gostei muito Da sua performance Viu Pedro? Como logo mal Viu? Gostei muito Aí Edivaldo Que bom te ver Que bom Então vamos lá Vamos conversar Então posso começar? Pedro Eu gostaria Que você mostrasse Se tivesse condições O livro Chapeuzinho vermelho E o lobo mal Está nesse bolo aí Em cima da mesa Espera que o meu filho Foi pegar Foi pegar Que tem um monte Tem um monte De livro E vai ter Que sair no meio Deixa aí Deixa aí Rodrigo Pois é Sabe Eu estava falando Com a Érica É o seguinte A minha preocupação Sempre foi Quando eu trabalho Com 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 tradição Como são os contos de fada Já tem milênios O respeito Ao que eles querem dizer Isto é Você não pode interferir Nas bases da história Que eu chamo de As invariantes Coisas que não podem variar Então o chapeuzinho vermelho Tem que ser vermelho O chapeuzinho Se for de outra cor Não é a mesma história É preciso que tenha um lobo É preciso que ela Não vá pelo caminho da mamãe É um monte de coisas Que são invariantes Eu não posso variar Posso variar A maneira de contar Isso eu posso mexer Sabe Se eu for contar a história Do lobo E os três porquinhos Não podem ser quatro porquinhos Não podem ser dois porquinhos Tem que ter um lobo Esse lobo tem que soprar E não dar um soco na árvore Tá Então Essas coisas são invariantes Então você Todo mundo Que pegar uma história clássica Que eu recontei Tem toda uma beleza Literária Que você pode pôr Tem uma história lindíssima Não vai dar Porque são só cinco aqui Mas tem uma história Que eu adaptei Então eu fiz grandes Mas as invariantes Aquilo que é básico Para a história Porque esse básico É o que Quem inventou essa história Há séculos atrás Queria explicar Para Está lá Então vê lá em cima Desculpe Desculpe Edivaldo Então vê lá em cima Deve estar Lá em cima Enquanto isso Eu mostro Outros livros Do Pedro Bandeira Aqui Gente Que estão aqui Tentar já Espera um pouquinho Vai Eu mostro Outros Pessoal Olha só Livros do Pedro Bandeira Vamos sortear Cinco livros Do Pedro Bandeira Aliás Três livros Em cinco encontros São quinze livros Vamos sortear Então a cada encontro Três livros Autografados Do Pedro Bandeira Para você Gente Vale muito a pena Para participar Do sorteio Você procura O post oficial Aqui no Instagram Da Rede Pedagógica Então vai em www.redepedagogica.com.br Barra sorteios Gente É um presente Super valioso O livro Do Pedro Bandeira Autografado Desculpe Mas não achei O livro Na minha estante Ai Caramba Não tem problema Não tem problema Mostra você Você tem ele aí Eu não sei Eu não sei porquê Ai A gente tem tanto livro E Ufa Não Sem problema Olha Vocês mandaram Os livros Do sorteio Para a gente Mas não chegaram Ainda aqui Em Brasília Estão chegando Mas não tem problema Tem uma foto Desses livros Aí no feed Da Rede Pedagógica Pessoal Para vocês Podem adquirir São livros Realmente sensacionais O livro De que serve De base Para o nosso Bate-papo Aqui de hoje É Chapeuzinho E O Lobo Mauro Exatamente Isso aí É uma das histórias Básicas Para exemplificar A riqueza Do conto de fada Como material Para desenvolvimento Sócio-emocional Emocional Principalmente Do ser humano Olha Do berço Até o fim Da segunda infância Vamos dizer Que a primeira infância Cabe lá pelos três Vai ser uma segunda infância Até os sete Até os sete Toda criança Deveria ter curtido Esses contos Isso ajudaria muito Me ajudou Provavelmente Me ajudou Isso teve gente Está dentro de mim Até agora Que tem oitenta anos Imagina Quando eu estava Me formando Eu estava Tentando Aprender Lutar Contra os meus Medos Atáticos Com medo Que toda criança Tem Você nota A criança A criança é pequena Ela não quer Nem ir no colo De uma pessoa Que ela não conhece Tem todos esses medinhos Que vão precisar Ser desenvolvidos E combatidos Não na bronca E nem no conselho O melhor É que seja Dentro da arte Do carinho Do carinho Da voz da professora Da voz da mamãe Tá? Do colo Cheiro De professora Sabe? Aquele vai Ele resolve Aquele problema Dentro dele E ele Sobe mais um degrau Não precisa mais Daquela historinha Vai pra próxima E vai pra próxima Sabe? Até na idade adulta Ele continua aprendendo Com a arte Com a literatura Tá? Agora Os primeiros passos É que são os mais importantes Se a gente impedir Nossos alunos Nossos filhos De darem Esses primeiros passos Com segurança Combaterem Com segurança Os seus próprios Medos Veja No caso Do chapeuzinho vermelho Tá? No caso Do chapeuzinho vermelho Não sei se vocês Ao ouvirem Me ouvirem Contando a história Conseguiram Tocar Nos aspectos Mais importantes Dessa história As invariantes Dessa história Veja Nós temos Em primeiro lugar Nós temos Vamos pegar Todos os aspectos Mas essa história Despertou muito Interesse Psicanalítico Porque emoção É tratada Pela psicologia Não é? Temos grandes Psicólogos Como o famoso Austríaco Bruno Betelheim Que nem era psicólogo Mas era um homem De uma profundidade De ideia Tá? Olha Eu quero agora Pegar os aspectos Principais Que eu tenho certeza Que vocês Notaram Veja Como essa história Metaforiza Faz metáforos De coisas muito importantes No desenvolvimento emocional Veja Em primeiro lugar Em primeiro lugar Veja A importância Da criança Aprender A se Precaver De uma violência Sexual De um estupro Tá? Porque uma criança Sempre Sempre Não é só hoje Você imagina Naqueles momentos As pessoas Isoladas Morando Numa Casinha Tendo que atravessar Um bosque Pra ir em algum lugar Como corria Perigos Perigos sim Do estuprador Sim Do estuprador sim Então não adianta falar Minha filha Cuidado Com o estuprador Isso Não vai entender nada Mas se você Faz isso No papel De um lobo Ela vai se Ela vai Tomar Todos os cuidados Tá? Então Esse lobo É uma metáfora Incrível E veja Ele não é um animal Você viu que ele não é um animal? Ele 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 Não é um lobo De verdade É a metáfora Do estuprador Do pedófilo Da ameaça Que toda criança Meninos E meninas Correm E veja você Nesse aspecto É uma coisa muito bacana Se a menina Fica com medo Daquele lobo Então ela vai Mais tarde Se prevenir Contra Alguém Que venha Fazer mal a ela O menino Também Não só Porque ele Corre risco Mas porque Ele não quer ser o lobo Mais tarde Quando ele for adulto Ele não quer Fazer o papel De lobo Então é uma história Que ensina Inclusive A respeitar A mulher O menino Aprende Que não pode Chegar aos tapas Em cima de uma mulher Ele já aprende A não ser O lobo Mais tarde Tá eu Eu era homem Então eu jamais Quis ser o lobo Então com essa história Eu aprendi Que mulher Fazer respeitar Veja Parece que não tá Mas tá Nessa história Agora Veja Ainda entrando Nesse Nesse ponto Nós vamos dizer o seguinte A menina Começou a crescer Tá Ela cresceu E ganha Uma capinha Vermelha E nessa hora Ela tem que tomar cuidado Ela ganhou uma capinha Vermelha Símbolo de que? Da menarca Da primeira menstruação Então o conselho é Cuidado menino Você está Tem Agora você tem Uma capinha vermelha Então tome cuidado Porque se não Vem o lobo E come Sabe? Aliás Quando o lobo Tá perigo Ele come até A vovozinha Tá legal? Então Veja São símbolos Que ficam Dentro Da criança Ficam Dentro Tá Terceiro ponto E muito importante A história Começa Com a mãe Dizendo Chapeuzinho Agora Você tem Uma capinha Vermelha Cuidado Com o lobo Tá Primeiro Então Vai por este Caminho Caminho do lago Do rio Sei lá Não vá Pelo caminho Da floresta Aí Agora Já estou Grande Já estou Grande Já posso Seguir Meus próprios Caminhos E segue Pelo caminho Mais perigoso Tá? Mais perigoso E se dá mal Se dá mal Tá claro isso Então Olha Você pode Até ter visto Outras Mas eu queria Ainda Ressaltar Mais uma Coisa Minha filha Meu filho Quando você andar Não dê Ouvidos A estranhos Aquele lobo Chegou Que é uma menininha Onde você está Com essa Cistinha Ele é o Ele é o Vigarista Tá Não Dê Atenção Não adianta dizer assim A filha Não dê Atenção A estranhos Agora Se ela Puxa Esse cara É um lobo Eu não conheço Eu vou Correndo Para lá Vou embora Quantas Quantas Quantos Não vou dizer Conselhos Mas quantas Quanto Essa Quem inventou Essa história Está combatendo E está conseguindo Entrar Na emoção Das crianças Que a ouvem Para Precavê-las A tantos perigos Veja Ela Ficou grande E não adianta Querer Seguir Seus próprios Caminhos Continue Ouvindo Os mais velhos Fazer o melhor Caminho Para andar Cuidado Agora Você É Sexualmente Madura Cuidado Com quem Vem Tá Cuidado Com o Estranho Não caia Na conversa De estranhos Gente Você vê Uma historinha Ah A historinha é boba Boba nada Ela é riquíssima E toda criança Deveria Ter tremido No colo Da mamãe Da cuidadora De creche Ou da professora Para se sentir Protegida De todos Esses problemas É isso que Nessas lives Eu vou querer Conversar com vocês Meus colegas Meus queridos Professores De professores Porque Nós temos Muitas ferramentas Boas E a ferramenta Emocional Que apresenta Conselhos Metaforizados É muito mais Eficiente Do que Lições Lições Racionais Tá Faça isso Meu filho Assim Tá Tá Isso entra por ouvido Sai pelo outro Mas contou Conta uma história Eu faço ele Eu faço ele tremer Com certas coisas Fica tatuado Lá dentro Da criança Gente Realmente Eu adoro Essa história Essa história Eu acho Fundamental E eu queria ver Se funcionou Para vocês Eu queria ouvir Agora Ouvir de vocês O que O que Quanto tocou Vocês Vocês já tinham Pensado nessas coisas Já tinham Já tinham Tido Essas ideias Ou vocês agora Viram outros aspectos Da história O que vocês têm Para falar Para a gente Eu estou aqui Para te ouvir Então Vamos ouvir Pedro Aqui tem muita gente Comentando Perguntando Aqui As suas falas Por exemplo Aqui Nesse exato momento MDC.capoit Momento de rica Aprendizagem E dizendo Que Algumas pessoas Dizendo aqui Pedro Nunca tinha Tinha ouvido Essas explicações Nunca tinha Olhado Uma história Por essas lentes Que você tem Apresentado Aqui Nesta Nossa Atividade Acadêmica Por exemplo Aqui a Vívia Diz Adorei A Cecília Ótima interpretação Muito legal Pedro Eu queria lhe perguntar O seguinte Como que você Vê as críticas Há muitas críticas Também Com relação Aos contos Aos contos De fada Tem a questão Do anacronismo As pessoas Que esquecem De contextualizar Os contos De fada Como que você Que é um Escritor experiente Que já se debruçou Sobre essa história Recebeu essa história Como que você Vê essas críticas Olha Isso aí Isso aí É uma Você corrigir A história Do mundo É impossível Absurdamente Impossível Sabe O Chet Escreveu Romeu e Julieta Há 400 anos No entanto Ele emocionará Sempre as pessoas O fato De um casal Que se gosta E há razões Para que eles Não podem Não podem se gostar Tá Isso sempre acontecerá Não existe Negói de tempo Não há anacronismo Nenhum As crianças Continuam Correndo o risco De Do estuprador Do sedutor Do vigarista Isso sempre acontecerá Tá É Não vai significar Vamos tirar isso Vamos tirar o lobo Como tirar o lobo E outra coisa Tem gente que diz Ah pelo menos sim Ah não pode O lobo não pode morrer É melhor capturar E pôr no zoológico Péx Porque a morte Do lobo Mostra Que a morte Do pedófilo A morte Do medo Do pedófilo Entendeu Então é importante Que ele morra É absolutamente Importante Você não está matando Um animal Você está matando Uma ideia Uma ideia cruel De que uma criança É objeto Eu posso me Usar Essa criança Usar até Como se ela fosse adulta Tá É um absurdo Isso Então é importante Veja Ah não Eu vou proteger Meu filho Eu não vou matar O lobo Vou contar a história Que o lobo Daí se arrependeu E foi morar No zoológico Péssimo Ele mantém vivo O espírito Do estuprador Você não está matando Um lobo Você pensa Que uma história É sábia Você acaba Com a ameaça Com a ameaça Dentro de você Claro que você sabe Que as ameaças Não morreram Mas esse medo Vai ser resolvido Dentro de mim Eu vou saber Me proteger Depois da história Mas se eu Mantenho O lobo Ele pode abrir a porta Isto é Eu continuo com medo Eu continuo apavorado E eu não estou Me prevenindo É pessoal Nós tivemos um problema Aqui com o áudio Do Pedro Bandeira Deixa eu finalizar Aqui para ele Nós tivemos um probleminha Com o áudio Do Pedro Bandeira Nós vamos agora Fazer uma desconexão Nele Daqui a pouquinho Ele volta Com o áudio Pessoal Nós tivemos aqui Um probleminha Com o áudio Do Pedro Bandeira Conseguem me ouvir? Vamos ver Se eu também Não estou aqui Sem áudio Para eu poder Passar instruções Aqui para vocês O Pedro Bandeira Realmente ficou sem áudio É um probleminha O Instagram Tem passado Por várias atualizações Para utilizar a plataforma Mas alguns probleminhas Acabam acontecendo Então estou com o áudio Daqui a pouquinho Nós vamos introduzir novamente O Pedro Bandeira Aqui nessa live Gente sensacional Ele estava falando Para nós não deturparmos Os contos de fada Porque eles têm sempre Uma mensagem poderosa Que tem a ver Com a nossa natureza Com a natureza humana Deixa eu tentar aqui Introduzir novamente O Pedro Bandeira Nesta live Vamos ver se ele volta Com o áudio Sensacional Estamos aqui Neste mini curso Contos de fada E aprendizagens Com o grande escritor Pedro Bandeira Se você não assistiu A contação de histórias Agora estou voltando Desculpa Desculpa Para o programa Saber Não, pode deixar Que eu cuido Dos meus Presente Você tem que preparar A criança Para se defender E só Se ela tiver Com uma força emocional Ela consegue se defender Sabe? Uma criança Corre depressa Então De repente Se vem um sujeito Se aproximando Ela sai correndo O cara não alcança ela Agora se ela ficar aí É pronto Caiu na rede Gente Não podem ir contra Os contos de fada Os contos de fada Servem para isso Não só os contos de fada Claro Textos como Autores como eu Procuram Hoje escrever Para ajudar O desenvolvimento Emocional De todas as crianças Que podem nos ler Mas Antes de nós Havia A sabedoria Milenar De velhas vovós Mamães Que inventaram Essas histórias E se essas histórias Divaldo Duram Da idade média Ou até Da idade da pedra Até hoje É porque elas são Muito fortes Não vamos Esnobá-las E muito menos Não podemos Mexer nelas Não pode mexer Porque se ela durou Tanto É que O seu conteúdo É fundamental Tá? Vamos proteger Essas histórias E só podemos Protegê-las Se contarmos Eu já fiz Várias experiências De chegar na classe Quantos de vocês Conhecem História Quase nenhum Levantar a mão Entendeu? Tem que contar Tem que contar Porque Não há outras histórias Que tratem tão bem As ameaças Contra uma criança Uma criança Até os sete anos Ela não tem nenhuma força Para se defender Ela precisa saber E sair correndo Ela corre Que nem uma louca Ninguém pega Tá? Mas ela tem que saber Quanto sair correndo Quanto gritar Por socorro Tá? Porque O estuprador O sedutor É sedutor Como o lobo Ele não vem Mordendo Como o lobo Ele vem É uma menininha Então você quer Uma balinha Então tem uma balinha Para você Vem cá Olha, Eduardo Vocês vê Quanta Gravidência Gente Realmente O sinal do tempo Tá muito ruim Aqui Eu vou pedir Para a produção Entrar em contato Com a equipe Do Pedro Bandeira Para talvez Reiniciar o molde Para nós termos o Pedro Aqui Em sua plenitude E o Pedro Bandeira Que está aqui Gente Hoje Neste encontro Pedagógico Que faz parte De uma jornada De aprendizagem Chamada contos de fada E aprendizagem Com o Pedro Bandeira Com o Pedro Bandeira Com o Pedro Bandeira História dos irmãos O Pedro Bandeira O Pedro Bandeira E ele disse E o Pedro Bandeira Você esquece Você A sua posição Na sociedade Você vê Uma criancinha Você vê que a lei Com o coração aberto Com o espírito aberto Isso funciona muito Gente A literatura A leitura As histórias Tem um poder Incrível Incomensurável Use mais Na sua prática Pedagógica Na educação De gente pequena Porque realmente É o que o Pedro disse Já tem 80 anos E até hoje Esses contos de fada Têm muito efeito Naquilo que eu sou E naquilo que eu faço Vamos então Aqui introduzir Novamente O Pedro Bandeira Certamente Ele vai estar Com um sinal Aqui melhor Porque nós não queremos Perder nada Desta live aula Com o Pedro Bandeira Muito bem Então está ótimo Voltei querido Voltei Então Edvaldo Continuando A gente está Tivemos vários Probleminhas de internet Mas eu não quero Estar longe Desse público maravilhoso E eu queria chamar Olha Com esse papelzinho Nós estamos preparando Não é fácil Preparar Porque Existe até Muita polêmica Eu estou Indo atrás Das provas Dos cientistas Que dizem Não existe Politicamente correto Se você disser É bom ser abandonado Pode Vai falar Com os estranhos Você destrói A humanidade Não pode Acontecer isso Então não me venha Mexer Na história Você não pode Fazer uma história Que o O Don Quixote Fica moderno E aceita as modernidades E tal Não pode Essa história É imortal Ensina tudo Para nós E as histórias De fadas Por isso que eu estou Preparando Preparei Só cinco As cinco principais Mas tem Vinte A gente poderia fazer Vinte coisas Mas eu quero Mas eu quero mostrar Para vocês Então quando você Pegar uma Uma história Que eu não vou falar Olha dentro E vê O que ela está Escondendo ali Como lições Metamorfoseando Pegando um conselho E transformando ele Numa maçã Na fome Numa bruxa Entende? Ou num ogro Ou num gigante Você vê que são Coisas feitas Para preparar As nossas crianças A se proteger A aprender coisas Dentro de si Tá? A literatura não pretende Ensinar nada a ninguém Não ensinar matemática Ou Não Ela quer ensinar Você A se tratar emocionalmente Tá? A resolver problemas internos Teus Para isso que ela serve Por isso eu peço Queridos Que vocês vejam Vai ficar Nas redes Da rede pedagógica E nas minhas redes Essa aula Mas não percam As próximas Tá? Hoje Essa primeira Foi até um aprendizado Tivemos alguns problemas De internet E nós precisamos resolver Aqui internamente Tá? Vamos ver Se a próxima Não vai ter Esse problema Mas não percam As próximas Eu estou trabalhando Que é um doido Em cima dela Estou relendo Os teóricos Tá? Para achar argumentos Para mostrar A força Olha A história De Chapéu do Rio Vermelho É tão importante Quanto os textos De Shakespeare Quanto os textos De Machado de Assis Quanto os textos De Cervantes Tá? É muito sério E é feita E é feita justamente Para a criança Do berço Até os sete anos Seria bom Que todas essas crianças Tivessem tido medo Dos lobos Das bruxas Que aparecem Nessa história Porque se elas tiverem medo Elas vão saber Se proteger Elas vão ser Adultos mais fortes Temos que lutar Contra isso Gente Vocês veem Pelos jornais O que há De gravidez infantil Nesse nosso país Uma coisa dessa Destrói A criança Para sempre Uma criança Que teve que ser Submetida A uns dez anos A um parto Forçado Ela não Não vai ter mais chance De continuar estudando De sei lá De seguir a vida E fazer uma vida própria Você destrói a vida Dessa pessoa Nós precisamos Proteger a vida O professor existe Queridos Para proteger a vida Eu Escritor Existo Para proteger a vida Para proteger o futuro Tá Vamos continuar juntos Por favor Tá A gente se encontra Daqui a dois meses E antes até Porque estamos sempre juntos Né Edvaldo Sempre juntos Sempre ideias Trocando coisas Eu admiro muito A rede pedagógica Por causa disso Vocês não deixam A chama apagar Né Nem diminuir A força da chama Da chama do amor Que a gente tem Por essa Essa gente toda O Brasil será grande Quando a gente Puder passar Esse amor Da educação Para todos Não só Para alguns Tá O Brasil será grande Porque nós somos enormes Tem uma grande população Só precisamos Educá-la E essa É a nossa paixão Não é verdade? Um beijo Do Pedro Obrigado Pedro É uma grande honra Ter você aqui Na rede pedagógica E depois Eu quero até mostrar Um cartão Pedro Chegou uma carta sua Que ela ficou Meio extraviada Ali Na caixa Na caixa de correio Nós encontramos Um tesouro Eu fiz escrita A mão Muito obrigado A gente ficou realmente Emocionada Aqui Com essa carta Que você escreveu A mão A gente sabe Que não é para Érica Não é para mim É para toda a comunidade Da rede pedagógica Por isso Eu quero mostrar Aqui o carinho Gente Isso aqui mostra Quem é o Pedro Bandeira Eu conheci pelos livros Mas conhecendo a pessoa Realmente Eu fico ainda mais Encantado Olha só Escreveu isso aqui Para todos vocês Recebam Com carinho Essa manifestação Do Pedro Bandeira Nós vamos depois Fotografar E publicar No feed Da rede pedagógica Muito obrigado Pedro Você tem muita sensibilidade Muita sabedoria Gostei muito Do que você falou Que a nossa missão É proteger A vida Muito bem Pedro Vamos gravar Isso aqui Fazer até Hashtag E antes de você Partir Pedro Vamos fazer aqui Uma foto Pessoal Distribuir nos stories Pode ser? Pode Está bem bonito Viu Pedro? Vamos então Fazer uma foto Aqui Depois vocês podem Compartilhar Nos stories Para tornar Pública E bem divulgada Esta atividade Acadêmica Contos de fada E aprendizagem Com Pedro Bandeira Vale muito a pena Vou aqui então Por um instante Desativar os comentários Para vocês Fazerem Então Prints Vou ficar aqui Como lobo E espalharem Pelos stories Vamos lá Gente É isso aí Podem fazer os prints Muito bem Vale Obrigado Até a próxima Até a próxima Gente Então Este aí Pedro Bandeira Sensacional Gente Quem não viu ainda A contação de histórias Do Pedro Bandeira Precisa ver Gente Sensacional Olha Se coloque Na posição De uma criança Aqui na rede pedagógica A gente faz isso O tempo todo Nós acreditamos Que toda pessoa Olha Então a pessoa Pervença Se ela conseguir Se ela conseguir Se colocar na posição De uma criança Pequena Inocente Cheia de curiosidade De energia Ela se torna Uma pessoa melhor Se você se colocar Na posição De uma criança Você se torna Um pai melhor Você se torna Uma mãe melhor Você se torna Um professor Melhor Uma diretora Escolar Melhor Faça esse exercício E ao apreciar Essa contação De histórias Do Pedro Bandeira Não vá como professor Não Não vá como adulto Não vá como criança Porque você vai Aproveitar Muito mais Não é mesmo? Seja um pequenino Você também É assim que a gente cresce Bacana demais Né? Gente Olha, estamos chegando Aqui ao final Dessa programação Lembrando que Esse minicurso É grátis Para todos os participantes Tá? Fica disponível Aqui no Instagram No Facebook Da Rede Pedagógica E também No canal Da Rede No YouTube E quem quiser O certificado Basta assinar O PRO Que é o Programa De Formação De Educadores Programa de Formação Continuável De Educadores Da Rede Pedagógica Que pode emitir Este Mais um punhado De certificados Porque são todas As nove semanas Rede Pedagógica Já realizadas Com diversos temas Essenciais Para você Que é educador Dois cursos Que você escolhe A cada ano E uma série De conteúdos Por exemplo Cursos Do nosso projeto Rede Leitura Vale muito a pena Fazer parte Dessa rede pedagógica E este Esta assinatura Do PRO Custa no máximo Dez reais por mês Quase de graça Obviamente não cobre As despesas Do programa Mas nós fazemos isso Com muito carinho Com muito gosto Porque a saída De preeducação Veja bem O que o Pedro Bandeira Disse aqui O nosso papel É proteger A vida E quero também Recomendar Que você siga Pedro Bandeira Em Eu Pedro Bandeira Está no Instagram Tem muita coisa legal Muito conteúdo bacana Gente A equipe do Pedro Bandeira Nós lidamos com eles No dia a dia É toda sensacional Está O Rodrigo Bandeira Filho do Pedro É uma pessoa Espetacular Tudo gente Como dizem aí na rua Sangue bom Bacana demais Sigam lá Eu Pedro Bandeira E daqui a pouco Tem sorteio De três livros Do Pedro Bandeira Autografados Para participar Desse sorteio Você pode localizar O post aí Com a foto do Pedro Aí no feed Escrito post oficial Ou então Você vai em www.redepedagogica.com.br Barra sorteios E lá tem O link Para você participar Seguir as regras Uma das regras Inclusive É seguir O perfil Do Pedro Bandeira Quero mandar Aqui um abraço Olha Para Pri Pri Costa Santos Que começou a seguir A rede pedagógica Muito bem Gente Deixa eu contar A educação Bem legal Bem legal Olha Abraço Aqui a Maria A dia já são Seiscentas mil Pessoas Que estão brincando Com a gente Com esse joguinho Da diferença Participe Você também É bacana demais Muito simples Coloque também As crianças Ali para participar Porque O joguinho Traz um texto Um textínculo Bem pequenininho Para a gente fazer E exercitar a leitura Mas também O joguinho serve Para nós praticarmos Nossa atenção A nossa concentração Quem brinca com a gente Certamente Fica mais atento Para muita coisa Até mesmo Para interpretar textos Interpretar contextos E tudo mais Vou mandar aqui Abraço então Para vocês E já vamos Encerrar Para participar Deste curso Aqui Basta ser assinante Na rede pedagógica Não está disponível Ainda o curso Mas quando você assina Lá Ainda hoje vai estar Esse curso Vai para o seu perfil E você pode Entrar no curso Acessar os conteúdos E ir marcando A sua presença E ao final Você tem um certificado Tá certo? Basta então Por enquanto Só assinar Nós vamos dar depois O passo a passo Para assinar O PRO É só ir em www.eupro.com.br Mas quem quiser fazer Sem pagar nada Para fazer o curso Não tem problema Os conteúdos vão ficar disponíveis Aqui no Instagram No Facebook E no canal da rede No YouTube Gente, olha Se inscreva É 100% grátis E garante Certificado De 120 horas Na décima semana Rede pedagógica Sustentabilidade Gente Vai ser A semana Rede pedagógica Mais espetacular De todas Garanto para vocês Então se inscreva Totalmente grátis É só você Em www.eupro.com.br E se inscrever O evento Vai acontecer ao vivo Do dia 1º Ao dia 7 de agosto Já temos esse encontro Também marcado Daqui a dois meses A gente volta A gente volta com o Pedro Bandeira E o último recado Aqui, gente Olha só Olha só que coisa sensacional Gente, olha O Pedro Bandeira Não falou Que o nosso papel É proteger a vida Pois é Não é? Nós precisamos ter muito carinho Com todas as pessoas Com todas as expressões Da vida E no dia 2 de abril Nós temos o dia mundial Da conscientização Do autismo Dia 2 de abril Dia mundial Da conscientização Do autismo Gente As pessoas com autismo São milhões De pessoas Aqui no Brasil No mundo todo Temos pessoas com autismo Elas precisam De um cuidado especial O Estado As famílias Todos nós Temos compromissos Com as pessoas Que apresentam Esta condição Dia 2 de abril É o dia De conscientização Do autismo E nós vamos ter aqui Um mini curso Gratuito Para todos vocês Sábado Dia 2 de abril Às 19 horas Com a doutora Simone Lavorato Gente, sensacional Vai ter live Videoaula 100% grátis Então Temos esse encontro Marcado no sábado Às 19 horas Daqui a pouquinho Então a Érica Vem fazer sorteio Dá tempo ainda De se inscrever Deixa eu ir embora Então com a minha Musiquinha Tema de hoje Eu sou o Lugo Mal Opa, antes de ir embora Quero cumprimentar Aqui ó A patricia.dsnt A Dani Almeida 79 E a Ana Galo Em nome de quem Eu cumprimento Eu abraço Toda a comunidade Da Rede Pedagógica Agora sim Estou indo Eu sou o Lugo Mal Lugo Mal Lugo Mal Eu pego as criancinhas Para fazer Mingau Hoje estou contente Vou encher a pança E errei a música Tchau gente Até mais Tchau